E aí clã, Shaddam aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Sonic, jogo de plataforma 2D sensacional, com esse plurk espinho azul que todo mundo conhece, é uma edição comemorativa de 25 anos, jogo da SEGA, foi feito de uma maneira diferente, eles pegaram uma equipe de pessoas que faziam jogos de fãs, e também hacks, ROMs, ROMs hackeados, se assim podemos dizer, e aí a SEGA foi lá, em vez de processar os caras, injetou uma grana neles e o resultado é sensacional. Os gráficos aí são muito parecidos com os de Mega, e agradou a todo mundo, depois de muitos fracassos, o Sonic teve muitos jogos ruins recentemente, principalmente os 3D, esse aí veio para mudar um pouco as coisas, é o mesmo jogo de antigamente, só que com elementos novos, gráficos mais lisos, vamos dizer assim, os gráficos não, as animações estão mais lisas, mais fluídas, e tem essa animação sensacional aí dentro, mostra um pouquinho das áreas que a gente vai pegar, e os personagens que a gente tem acesso aí no começo, tem outros, parece. Esse gameplay está sendo possível porque o nosso amigo Destino Inexorável nos presenteou aí com o jogo, vou deixar aí na descrição, o canal Destino, ele faz reviews de jogos, séries, filmes, e também gameplay. E vamos lá. Eu não aguentei e acabei jogando um pouquinho. Então vamos fazer um novo jogo. Está aí o Tails, né, os conduzindo aqui ao começo, vai ter uma pequena apresentaçãozinha. Os asséclas do Robotnik, né, os robôzinhos. O Tails faz parte constante aí do jogo, pelo pouco que eu pude ver. Ele está removendo aí uma joia do caos, ou gema do caos. Não lembro direito o nome da pedra. Aí dá um Zawardo e a gente já é teleportado aí para a primeira área do jogo. Segunda referência aí de Jojo que a gente vê nos últimos tempos. A Green Hill Zone é a área, a primeira área do Sonic 1. O jogo parece, o jogo começa muito parecido com o Sonic 1. Quem já jogou sabe que por enquanto está tudo igual. O Sonic é um jogo bem rápido, né, vai ter o primeiro save. Opa! Fez um looping meio em a boca. Segundo save. E agora já começam as diferenças. Por exemplo, essa pedra aqui com um pulo. E aí a gente tem power-ups diferentes do que tinha antigamente. tem essa bolha aí que você pinga mais alto, você tem uma de fogo, você tem uma de eletricidade. Aí! E as áreas se estendem aí. Puts! As áreas se estendem muito mais para cima e muito mais para baixo do que nos jogos anteriores, claro. Opa! Apesar de a gente ter jogado muito Sonic aí na infância, não significa que a gente tem alguma qualidade no jogo, né? Tem também esse power-up que deixa o Sonic bem mais rápido. Uau! Os inimigos são os inimigos são os de sempre, né? Vou dizer assim. Tô dando esse power-up que você fica tão veloz que é até difícil fazer as coisas mais simples. Aí! Vocês mais vão escutar é o Tails caindo espinhas e se matando. Vamos lá! A gente pretende mostrar a primeira área do jogo, né? Não só a primeira fase, mas como a primeira área mesmo. Green Hill Zone completa. A gente não vai explorar 100%, né? A gente deixou passar muita coisa já. Tem muita coisa para cima e muita coisa para baixo. o primeiro anel. As fases de bônus também são diferentes. Essa lembra um pouco o F0. É bem bonitinho. A gente tem que alcançar aquele OVNI ali. Ele está com uma das gemas. Aí a gente vai coletando as esferas azuis e cada vez mais rápido. A grama desacelera, né? A gente tem o tempo aí. Em Mach 2, né? Está quase alcançando, né? Pegamos. Muito bom. Ah, esmeralda. Não é, gema. Era esmeralda do caos de quantas? Não sei mais contar. São sete? Tomara que sim. Vamos lá. A coisa não é muito boa. O Tails também coleta para a gente as moedinhas. Moedinhas não, as argolas. Ao final de cada área tem chefe. a gente está aproveitando aí o automão. A gente aproveitou que estava invulnerável. Feito a primeira área. Cara, é muito bom, viu? É muito bom mesmo. O Sonic, ele saiu aí para todas as plataformas atuais. para Playstation, para Xbox, para o computador. Só não tem para Mega Drive, mas tudo bem. Nem para Mega Drive, nem para Master System. Oh! A gente já encontra uma vida. Sem argolas é uma vida, né? Oi, derrubamos. Isso é louco que eu tinha visto. Derrubamos o besouro. Tem até algo ali. Uh, invulnerabilidade. Muito bom. Não consigo nem achar ruim esse tipo de coisa. O Tails faz o que quer, a gente caindo aqui de novo. Não vou nem tentar subir novamente. nossa, na horinha. Pum! Muito bem, temos uma plataforma ali. Mas com calma. primeiro save aqui da segunda área, vamos... não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Pegue as esferas azuis. Ok. Tudo vai bem. Essas fases de bônus elas enganam, elas são super difíceis. Ok. 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 conforme a gente vai conseguindo o objetivo vai ficando absolutamente mais difícil. Não pode bater no vermelho, hein? Falta só 4, hein? Aê! Que beleza. O que a gente ganhou? Uma moeda? Achei que era mais uma fase de gema, mas estava enganado. Ui, é outra... Outro negócio ali. Será que chega ali, hein? Vamos tentar? Tá. Conseguimos subir aí na tirolesa. Conseguimos. Deu trabalho, mas conseguimos. Deu trabalho, Mais uma fase onde a gente... Essa aqui parece mais complicada, viu? Tudo bem. Nossa! Como tão mal, tão mal. Tristeza sem fim, hein? Tristeza sem fim, hein? Tristeza sem fim, hein? Nem queria nada mesmo, né? Só queria tomar um desacerto. Bom, paciência, né? Só de conseguir correr com o Sonic sem ficar piscando do jeito que o Tails está piscando já é um sucesso. Olha, tem esse power-up que é muito legal. Ele queima os obstáculos de madeira. Achei que a gente tinha morrido. Deu um segundo. Só os obstáculos ruins ele queima, tá? Olha que legal. Eu não... Eu cheguei a jogar apenas o Sonic 1, né? Eu não cheguei a jogar os outros, o Sonic. Aí. Sensacional. Sensacional. Mais um power-up. Olha a minha nossa. Ah! Nossa! Morremos mesmo com todos os... todos os recursos nós morremos. Beleza. É possível subir? Interessante. Ih, chefe. Já chegamos no chefe. Robotnik? Que bom. Bem rapidinho, né? Devotar o Robotnik. O Tails ajuda também em voar. Soltamos animaizinhos e acabou aí na área. Opa, não acabou. Tem uma animação. Legal. Robotnik meio... revoltado, mas... Agora já tá dando risada. Muito bem. Bom, acho que é isso aí, pessoal. A gente vai encerrando o vídeo por aqui. Já fizemos uma área. Já tá ótimo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, dando de nossos vídeos. A gente normalmente joga Metroidvania e FPS, mas... Isso aqui é uma exceção muito agradável. se vocês quiserem mais, deixem aí nos comentários. Se acham que eu tenho que fazer mais forçado as áreas, também deixem aí que a gente pode refazer a primeira área. E fica assim. Obrigado aí o Destino Inexorável pelo presente. Até o próximo vídeo e vivo com amizade. Tchau, tchau.